A gente tem que cagar, mas o Batman lutou com o Homem-Aranha. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Durante uma briga, o homem foi jogado na linha de pé em uma estação de metrô. Ouve isso aí, gente. Agora, o protagonista dessa história da vida real é o que chama a versão. É um jovem fantasiado de Homem-Aranha. A cena foi gravada em uma situação da capital mineira. E a briga começou porque outros passageiros não foi muito com a cara do mascarado, não. Um cara do nada se sentiu na liberdade de agredir o Homem-Aranha. Foi basicamente isso. Eu estava conversando com um rapaz que simpatizou com o meu trabalho. Ele simpatizou com a minha lança de teia, minha roupa, né? E aí ele veio lá do vagão, do final do vagão, veio bufando pra cima de mim. Falei assim, ah, você tá achando que você é o Homem-Aranha? Porque eu sou o Batman. E ele me desferiu um soco e um chute. É o Batman. No momento que ele me desferiu um soco, ele quebrou a minha máscara e eu comecei a bater nele. E foi o momento que eu joguei ele na minha fé, né? E falei, ah, você vai ficar aí? O povo tá muito louco, velho. O povo tá doidaço. Olha, eu fui nessa companhia ontem. A larga é fiapia em tudo, velho. Olha, a fiapia é fiapia, rapaz. Olha, ele deu os pulos também. Foi a primeira vez que eu tenho que olhar de verdade. Foi a primeira vez e eu quero que seja a única, tá? Eu não recomendo ninguém fazer isso. O povo tá muito doido. O Homem-Aranha mineiro vai continuar andando por aí, vestido assim. Olha lá, ele deu os pulos, velho. Nossa, que da hora. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt, pô. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt, pô. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt, pô. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt. Tem que mostrar o Batman também, dá um galt. Obrigado.